E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Bem, hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer peito de frango empanado, recheado com presunto de peru e mussarela, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal, deixando uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, compartilhando ideias, que isso é muito importante também para o nosso crescimento. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita, ok? Então vamos aos ingredientes para o nosso peito de frango empanado e recheado. Então pessoal, iniciando a nossa receita, vamos iniciar temperando o nosso frango. Então vamos utilizar sal, vamos espalhando o sal aqui sobre o nosso peito de frango. Vamos colocar uma pimentinha do reino aí a gosto, tá pessoal? Uma pimentinha do reino, vamos deixando aqui um pouquinho, que nós vamos estar utilizando para temperar a nossa farinha também. Vamos usar páprica. Agora vamos reservar esses ingredientes e vamos mexer. Vamos misturar bem o nosso peito de frango para transferir sabores para todos eles, para ficar bem temperado. Olha que maravilha, pessoal! Aqui nós vamos misturando bastante, para que todos os pedaços de peito de frango, todos os filézinhos, eles fiquem bem temperados. Aí depois nós vamos deixar marinando, ok? Olha que maravilha! Podemos colocar mais um pouquinho de sal aqui, para dar aquele sabor especial. Olha que maravilha, pessoal! Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse frango reservado e vamos iniciar o tempero das nossas farinhas, ok? Então, vamos lá! Então, pessoal, agora vamos temperar as nossas farinhas. Primeiro vamos temperar a farinha de trigo. Vamos colocar sal. Vamos colocar já na panko também. Para que elas fiquem temperadas e quando formos comer esse frango, ele não fique com sabor só da massa, da farinha, entendeu? Então, uma pimentinha do reino nas duas farinhas também. E vamos colocar páprica, que vai dar um sabor especial e também vai dar cor à nossa receita, ok? Então, vamos misturar agora, ó, para transferir os sabores para a farinha. Olha, e a cor maravilhosa que fica a farinha. Ela não fica tão branca. Olha aqui, pessoal! Olha como que a páprica dá uma cor maravilhosa! Aqui já está pronta. Agora, de trigo, a mesma coisa. Vamos temperando. Olha, pessoal! Que maravilha! Agora, farinha preparada. Agora, a gente volta com os ovos batidos, que ainda não bati, e iniciando o preparo do nosso frango. Então, vamos lá! Então, pessoal, iniciando o preparo do nosso frango, passado 30 minutos, vamos pegar um peito de frango, um filé. Vamos colocar a nossa mussarela, olha aqui, enroladinho. Vamos colocar o nosso presunto de peru, também enroladinho. Vamos enrolar o nosso peito de frango. Vamos colocar palitinhos travando as suas extremidades, observem, que depois que fritarmos, a gente retira, ok? Ó, colocamos um aqui também, ó, para fechar essa parte dele, ó. Olha aí, pessoal! Aí, agora, passamos na farinha, primeiramente, ó, farinha de trigo, temperamos ele, agora nos ovos, ó, e por último, deixamos escorrer um pouquinho, olha que maravilha! E por último, na farinha de panko, ó, a farinha panko, ela dá crocância na nossa receita. Então, ó, empanamos bem, reservamos, E vamos fazer isso com todas, e voltamos. Olhem como ficou bem empanado, ó, ok? Então, vamos lá! Vamos fazer com todas elas, aí voltamos. Então, pessoal, frango empanado, observem, que maravilha! Aqui, sobrou algumas tirinhas, E eu aproveitei, empanei, para fritarmos as tirinhas sem recheio. E aqui, todos estão recheados com presunto de peru e mussarela. Agora, a gente volta, começando a fritar essa maravilhosa receita. Vamos lá! Então, pessoal, óleo quente, vamos colocar o nosso peito de frango para começar a fritar. Aqui, a gente coloca ele numa gordura um pouco mais fria. Nós não vamos colocar ela numa gordura muito quente, porque vai deixar o nosso frango cru. Porque ele está enrolado, tem camadas, então agora ele começa a fritar naturalmente, suavemente. E vai dar um resultado maravilhoso à nossa receita. Então, vamos lá! Então, pessoal, observem como que vai tomando cor a nossa receita. Ela vai fritando, ó. Aí nós vamos mexendo aos poucos, para deixar ela cozinhando por dentro. Que vai dar um resultado maravilhoso, essa nossa receita. Então, vamos lá! Observem, pessoal, como que já está douradinho. Então, nós já vamos escorrer, ó. Abaixamos o fogo, escorremos e reservamos, ó, na nossa peneira. Agora, ó, aqui vai arejando, vai circulando o ar e ela vai escorrendo a gordura. Então, vamos continuar fritando todos os nossos frangos. Ó, vamos colocar mais um pedaço. Vamos fritar todos eles aqui agora e voltamos com o resultado da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, receita preparada. Observem que maravilha! Olha o queijo derretendo. É uma maravilha essa receita. Agora, chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos partir um suco lento, peito de frango recheado com mussarela e presunto. Observem, pessoal. Olha que maravilha! Olha a suculência! Ó, ó! Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos partir ao meio. Olha, pessoal. Olha o queijo. Hum! Vamos enrolar o queijo aqui, ó. Podemos passar no nosso ketchup. E agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum! Hum! Que maravilha! Um sabor todo especial da páprica, do presunto de peru, da mussarela. É uma maravilha! Que maravilha! E bom apetite! E bom apetite! Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse peito de frango empanado com presunto de peru, mussarela. Ficou crocante, saboroso, suculento, que ficou divino. Ficou uma maravilha! Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal. E também deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que é muito importante para a gente. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!